Eu fiquei extremamente feliz, eu não conhecia os números, porque ele trata exatamente de um período muito complicado para a vida do país, para a vida da Paraíba, dos estados, que foi o período da pandemia, de 20 para 21, em que há o tempo em que tinha, como gestor, cuidar das pessoas, proteger as pessoas com as medidas, com as ações, muitas vezes restritivas, e nós sabemos disso, ao mesmo tempo a gente tinha que tomar medidas para fazer com que a economia não ficasse paralisada. E ver esses números, eles nos dão a absoluta certeza de que nós acertamos mais do que erramos, de que nós tivemos condições de, mesmo enfrentando uma pandemia, fazer a economia da Paraíba crescer, uma economia que cresceu 10% no valor do PIB, isso é extraordinário. Vocês vejam o percentual que é muito maior do que o Brasil cresceu, muito maior do que a região Nordeste cresceu. Então, sair do 18º lugar para o 10º lugar no Brasil, um estado, um pequeno estado como a Paraíba, isso também nos alegra muito. Isso é fruto, primeiro, da confiança da iniciativa privada que chega aqui na Paraíba, que investe na Paraíba, é o esforço, obviamente, que o governo tem de fazer uma gestão fiscal que faz com que o estado seja reitenar por três anos consecutivos, dando estabilidade na economia. É esse conjunto de forças que hoje nós estamos celebrando aqui, esses números, que nos deixam cada vez mais estimulados. E eu não tenho dúvida nenhuma que no próximo anúncio, em que for sendo computados os dados de 21, de 22, a economia cresceu muito mais e nós sabemos disso.